Bora pedalar? Vamos falar do pedal, né, Tô? Olha que nome bom pro dia de hoje. Deixa eu ver. Pedal Santos Casamenteiro. Santo Casamenteiro. Vai ser no dia dele, no dia 13 de junho, às 8h30 da manhã. Sai ali do Bike Hotel, que fica do lado do Ibis, em frente ao Shopping, próximo da Odonto. Você sabe que tem que ir poste de gasolina, né? Do lado do poste tem o Bike Hotel. O pedal sai dali, é um pedal iniciante de 15 quilômetros, tranquilo, vai sossegado. A Ana vai também. A Ana vai de noiva, assim, que nem tá a foto. Ela separou, ela trocou... É a Ana aqui. É a Ana aí. Ela trocou o pneu do Velotrol e vai. Vai, Ana, vambora? Vambora, Ana. Duvido. Você vai mesmo? Vai mesmo? Não, não precisa de vestido. Não, não. Vai vestida, mas não precisa de vestido. Entendeu? Vai de bike. Vai de bike, tem que ir de bike. Gente, 15 quilômetros, é super tranquilo esse trajeto. Convite pra todos. Claro que é um pedal, você não tem o casamento inteiro, mas é pra toda a família participar. Aberta ao público. Aberta ao público. Não paga pra fazer inscrição, nada? Não, não, não. É só chegar, né? Só chegar, Bike Hotel, ali, no início da SP, que vai para a cidade de Limeira, que a Ana conhece bastante, né? E do lado, pertinho do shopping, ali, você vai ter o Bike Hotel. Todo mundo lá, a partir das 8h30 da manhã. Beleza? Eu vou também. A Maria vai também, a Ana vai também. Isso aí. Tchau. 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 O que é isso?